Pega a visão geral, infelizmente meu mano O meu frio é surreal, fenomenal, é incrível, é de alto nível O que vai bater da frente, o sol que eu tá lendo é indescritível Tá usando rima à toa, é nessa partida Mandaria rima boa se rimasse o que come de comida Aí, só pega a visão tranquilão Sei que tu nunca será daqui, queria tá comendo frijão Aí, tranquilidade, fosse bom se não tivesse tudo de comida Se seria bom se parasse de mandar rima repetida Aí, amigo, tu não é de santa, margarida E gritar o estudante a pior merda que cê pá na vida Pelo amor de Deus, tem caô Aqui tá tipo sacolão, já chegou e couve-flou Aí, parceiro, nunca vou rir que você Então, se diga, não vou falar de vocês Aqui tá tipo sacolão, já chegou e couve-flou Caralho, abre a boca, teu dente ainda não chegou Isso que eu digo, paga o lua do meu parceiro E eu vou acabar curtindo Caralho, que trio esquisito, palito, dorito e aqui a Coca-Cola de 10 litros Aí, eu vou te chamar essa porra Representa no cabelo, cachorro Ele já fora disse na partida A coisa mais estranha na minha vida É o índio paraíba Isso que eu não vi Isso é novidade E nada que eu freestyle, mas não é realidade Isso é esquisito e não relaxa Pô, tô vendo aqui rimar meu maluco, papão sudo da caixa Aí, porra, isso nem é estranho Bate de frente, que adianta, eu sou magrima, represento no tamanho Aí, amigo, tu é feio igual o diabo É couve-flou e dessa couve você quer pegar no cabo Aí, parceiro, é hip-hop que eu faço Tenta bater de frente, mas não passa de cabaço Olha só, não sou oriudo Vou dar a volta ao mundo Venha a volta ao mundo Aí, parceiro Pra ver aqui no bingo, eu só cheguei na metade Aí, alivado, eu vou te falar Não, volta ao mundo, esqueci o teu dentre lá Isso que acontece, palavra é ver o jeito Além do teu dentre, esqueceu a porra do talento Aí, vem pra cá com o bonezinho da Dina Chama o moleque não Esse bone aqui chama as amiga Ele se chama de ser petiva Não sabe o tamanho dos carros que tu arrumou pra tua tia A gente chama as amiga, me proceder Ele se chama macho porque é dar A gente só quer comer, pô Por isso que a gente chama as amiga Tu bate de frente, mal, só que agora arruma a tia Só que você cortina a questão do proceder Aí, tá o ditado, meu amigo Querendo é poder Você adivinha a rima? Tranquilo, tranquilo E dá de via quanto tu pesa, uns 139 quilos Esse aqui é um indígena lá do Piauí E ele deu o rei tomido com a rima do Nauí Aí, parceiro, eu mando o papo rap e piano Faz um imprevisto de verdade, amigo Que eu canto Mas termina, mas termina Aí, volta Era mais que termina Foi malherinho Bom, termina errado A gente pode guardar de mais um do trigo daqui, por favor Xamã, Pelaikinoush, Jabá, o estudante e o Romão Barulho, Xamã, Pelaikinoush O que vocês querem ver? Xamã, Pelaikinoush Xamã, Pelaikinoush Saiadinha, Dragon Ball ou eu o Freeza? Se tu gostar de mim de novo aqui, eu vou estourar teu para-brisa É o MC Charmão fazendo meu freestyle Magrinho, mas só que eu tenho disposição de hotball Para a crise, meu mano, tua rima é fraca Apaga de porradeiro, mas eu já vi apanhar na lapa Isso que é diferente E o Romão achou que rima e entra na tua mente Tu tá de sacanagem, tá de palhaçada Eu só dá um quilo, mas aqui é vinte tonelada Puta do pariu Procurão, se liga no meu papo, mantendo a compreensão Procuridade, tua rima tá em declínio É hotball, eu só vira lata e tu é de condomínio Olha só, amigo, ria de rua Vou mandar no hip hop aqui que perpetua Não adianta rimar até amanhã Se no teu coração, sinceramente, bapo o ovo de chamar Aí que a gente vai estar, eu falo adiante Raio X dele, caixinho de estudante Aí, quer dar um quilo, meu mano? Eu sou sagaz Acho bom aumentar o peso, porque tá pouco demais Barulha muito bem Escuta essa parada, é como disse, tá um quilo Eu sou uma canelada Aí, eu faço rap desde quando não tinha views Eu atropelo aqui você, igual o carrinho da Hot Wheels Aí, parceiro eu, tô no tanque Você vai me apanhar, mas do que me chocalão hoje, Roda Punk Ah, já puxei a Roda Punk Então se liga, rola a rima num instante Quem me gastar, minha rima é rara Puxei a Roda Punk, entro no meio E depois pensa tão na cara Eu garanço pouco Que eu sou verdadeiro Se você balançar cabelo no meu cabelo Pô, para de gancê, tranquili, tranquili, dirim, dirim, dirim Então valeu, gordinho Aí, tu tá falando isso, pra aparecer Mas ia ficar contigo antes de ver eu te conhecer Aí, tu faz de tu ficar famoso Fica orgulhoso e coloca o olho agora porque ele tá famoso O maluco xamã, desde a época do Free Sabe por que eu venho aqui só pra te diminuir Mano, cê sabe, eu olho pra tu dar até dó Te abandonou que ele viu que é o quilo, é muito melhor Tá ligado o meu canção? Tu é resto de roso Tá ligado, meu mano, que tu vem do poço Bagulho é muito bom, eu faço o Free A batalha não é famoso por famoso É MC por MC MC por MC Então não foge, entra um no fundo do outro Então vira um Cagazord Aí, o parceiro, MC chama aqui Deixa na minha onda, fechado e molado Fazendo uma briga da chique Cagazord não, minha rima é muita prosa Ele é o B&H E a cor dele é rosa Amarela, porque minha mente é singela Bate de frente pra mim, vou demar Não vai sair daqui É um corte de tigela Tá de sacanagem que eu vou ter que te falar É o Free, ele começou a animar Então, vai demar, não cumpra nada Não tem nada, não cumpra nada Vai demar, não cumpra nada Aí, então, qualidade de movimento é uniforme É mega forte, até no cu dos outros três virar transforme Aí, com parte, é hip-hop Vai no galope Tranquilidade, o gol de fé é hip-hop Aí, é power range, agora você fica contido Nós é power range e vocês manjam power guido Aí, assim, não, assim, não, mas já não sabe Você vai ter que ver comigo, você vai ter que ver comigo Você vai ter que ver com a minha marca da igreja Calma Calma Calma, o Pagatório Perdão, nós conseguimos a última rima do pessoal da esquerda aqui Porque hoje também terminar errado, aqui terminar errado Nós consideramos a última rima com todo o respeito Porque tem que ser exerto, pelo exerto Não quero ser injusto por ninguém Perúra o Palakrego, só mais arrebatir que o Luiz Pera, Chama Ohhhh Perúra o Jumar e Silo de Ramal Ohhhh Perúra o Jumar e Silo que chama estudante Ramon Ohhhh Perúra o Jumar, Pera e Chama Ohhhh Perseiro, perseiro Tchau, tchau!